Prazo, vamos falar de prazo agora? Hoje, dia 31 de maio, é o último dia para declarar o imposto de renda. Quem deixou para a última hora já sabe, né? Tem que correr. Jéssica Tabas vai falar sobre esse assunto ao vivo para a gente. Tabas, conta para a gente o que acontece para quem perder o prazo da entrega da declaração. Boa tarde para você. Oi, Casa Grande. Boa tarde para você e para todo mundo. Olha, se o pessoal já acha que é problema fazer a declaração, imagina não fazer, viu, Casa Grande? Porque quem não fizer até às 11h59 da noite de hoje a declaração do imposto de renda vai ter que colocar a mão no bolso, porque tem multa, viu, Casa Grande? Eu estou aqui com o Nelson, que é contador, e vai explicar um pouquinho para a gente sobre esses prejuízos, né, Nelson? A pessoa que não fizer a declaração hoje, que é o último dia, vai pagar uma multa. Essa multa pode até o valor ser maior e vai ter problema para resolver aí com a Receita Federal, né? Sim, boa tarde. A multa hoje é de R$ 165,74. Amanhã, depois, daqui 15 dias, durante o ano todo, o valor é o mesmo. A multa é única. Ô, Nelson, e fala para a gente a questão seguinte. Para quem, para os brasileiros, né, que adoram deixar as coisas para a última hora, que vão fazer hoje essa declaração? Como que faz? Quem precisa fazer a declaração de renda e por que é importante fazer essa declaração? É, a princípio, a pessoa que teve rendimento acima de R$ 28 mil durante o ano de 2020, era obrigada a fazer essa declaração. A princípio, os documentos básicos, o informe de rendimento, o informe do banco, dados de imóvel ou dados de automóvel. É importante, pelo motivo da obrigação que ela tem de fazer essa declaração, é, consequentemente, cadastro na própria Receita Federal, cadastro para um futuro financiamento de uma outra casa ou de um outro carro. Ela se mantém em dia com a Receita Federal e tem os seus dados e seus rendimentos também cadastrados junto à Receita Federal. É, e nesse ano foi prorrogado o prazo, era para ter terminado aí no dia 31 de abril e o ano passado também foi estendido, ou seja, por conta da pandemia ainda as pessoas tiveram esse tempinho a mais para fazer a declaração, né? Sim, esse tempo foi muito bem aceito pelos contadores e, consequentemente, pelas pessoas obrigadas a fazer essa declaração. A pandemia realmente atrapalhou muita coisa em vários segmentos e o ano passado foi até 30 de junho. Esse ano apenas até 30 de maio, que foi um tempo suficiente, todo mundo que quis foi atrás ou ainda dá tempo da pessoa fazer essa declaração ainda hoje e agora pensar também na declaração para o ano que vem. É isso mesmo, Nelson. Obrigada pelas informações. Então, só confirmando, 31 de maio, hoje, segunda-feira, é o último dia para você fazer essa declaração. E olha, Casa Grande, até que os números não estão tão ruins, tá? De entre as cidades aqui da nossa região, na nossa área de cobertura, Presidente Prudente é a cidade onde os contribuintes estão mais adiantados nessa questão, viu? 97% das declarações já foram entregues, faltam aí então 3%. Em Aracatuba, 96% das declarações já foram entregues à Receita Federal, faltam, portanto, 4%. E em Rio Preto, 94% já foram entregues, faltando então 6%. Faltam poucas pessoas, mas é preciso correr lá no site da Receita Federal, Casa Grande. Exatamente isso, pessoal, para justamente não ter esse problemão aí que é o pagamento da multa. Obrigado, Tabas, pelas informações ao vivo. Obrigado, Tabas, pelas informações ao vivo.